Olá, começa agora o STJ Notícias, o programa semanal do Tribunal da Cidadania. Você vai ver nesta edição, preparamos uma reportagem especial sobre a legislação e o entendimento adotado pelo STJ nos casos de falta de energia. Medidas protetivas da Lei Maria da Penha podem ter prazo de duração. E além disso, preso pode receber pecúlio antecipado para comprar produtos de higiene não fornecidos pelo Estado. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. E a gente começa o programa falando de um assunto que repercutiu muito nas últimas semanas, o apagão em São Paulo. As falhas no fornecimento de energia elétrica estão na lista das maiores reclamações feitas pelos consumidores. Nesta reportagem especial, você vai saber como registrar denúncias e também a legislação e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto. A reportagem é de Jaffer Araújo. Todo ano, essas cenas se repetem em várias partes do país. Quando a época de seca termina, as primeiras chuvas costumam ser arrasadoras. Elas vêm acompanhadas de ventos fortes e, por isso, a queda de árvores, de estruturas e de energia elétrica são comuns. Incidentes acontecem, mas os serviços essenciais precisam ser reestabelecidos o mais rápido possível. Recentemente, em São Paulo, milhares de pessoas foram afetadas por um apagão sem precedentes depois de um mau tempo. Diversas partes do estado ficaram por dias sem energia. O Código de Defesa do Consumidor prevê que o fornecimento de energia é um serviço essencial e deve ser feito de forma adequada, eficiente, segura e contínua. Mas nem sempre isso acontece. O corte de energia sempre gera transtornos. Segundo dados de 2023 da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a energia elétrica ocupava o sexto lugar no ranking das reclamações com mais de 51 mil registros. 10% deles eram sob interrupção ou instabilidade no fornecimento, falta frequente ou oscilação da tensão. Wesley Moreira, dono de uma pizzaria, é um exemplo desses consumidores. A gente teve um pico de energia, que foi uma falta e uma sobrecarga quando voltou. A gente perdeu o servidor, um no-brake inteiro e mais um motor de câmara fria, fora a falta da venda, fora a falta direta do faturamento, que é muito maior do que a despesa. Valdomiro Schmitz e Rosemary Bernardes são produtores de leite no Rio Grande do Sul. Eles perderam 300 litros do produto após 12 horas sem energia na propriedade, durante uma interrupção programada da fornecedora local. Eles dizem que avisam no rádio, só que nós, produtor, quem está na lavoura, como que vai estar ouvindo o rádio? A gente encampçou, porque era várias vezes que acontecia, isso seguido. Então, foi vários prejuízos, não só do leite, como teve de carne, e como assim tem um prejuízo nosso, do nosso trabalho. O caso de Valdomiro e Rosemary chegou aqui no Superior Tribunal de Justiça após a fornecedora justificar que informou sobre a interrupção através de anúncios em emissoras de rádio locais. A concessionária do serviço alegou que a lei de concessões não especifica a forma exata para a comunicação prévia do corte do serviço. No entanto, a primeira turma negou o recurso especial e decidiu que o aviso aos consumidores tem que seguir a forma definida pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. O colegiado seguiu o voto do relator, ministro Paulo Sérgio Domingues. Ele observou que a resolução da ANEEL, na época do fato, estabeleceu a obrigatoriedade de que a notificação do corte fosse feita por escrito, com entrega comprovada ou impressa com destaque na fatura. O ministro ainda ressaltou que a lei de concessões citada pela fornecedora no recurso não garante liberdade de escolher a forma de cumprir o dever de aviso prévio. De acordo com a resolução da ANEEL, a notificação aos consumidores da interrupção de energia deve ser realizada com antecedência de pelo menos três dias úteis por razões de ordem técnica ou de segurança e de 15 dias nos casos de inadimplência. As fornecedoras podem realizar o comunicado de forma escrita, específica e com entrega comprovada ou impressa com destaque na fatura. A resolução ainda deixa claro que a notificação com entrega comprovada deve ser obrigatória quando o corte de energia atinge serviços públicos ou essenciais à população e unidades consumidoras em que existam pessoas usuárias de equipamentos de saúde vitais à preservação da vida. Mesmo assim, quando o cliente é surpreendido e tem prejuízos com o corte de energia, ele tem direito a cobrar a fornecedora, como explica Igor Brito, diretor executivo do Instituto de Defesa de Consumidores. Esse procedimento, na verdade, é um pedido que os consumidores têm que apresentar para a distribuidora com as provas dos danos que sofreram, que são as notas fiscais ou outros documentos que comprovam que aquele produto sofreu algum dano. Além disso, a pessoa pode pedir, se tiver alguma dificuldade de provar esse fato, esse acidente, a pessoa pode pedir à própria distribuidora que é obrigada a fornecer um relatório, um documento que comprove, demonstre o momento em que houve a interrupção não programada ou não avisada devidamente da rede elétrica. Caso a fornecedora não solucione o problema, a Aneel também tem canais próprios para registrar as reclamações dos consumidores. Uma opção é pelo site da agência e a outra é pelo número de telefone 167. Nós temos que cumprir a nossa parte, nós temos que ir lá, pagar a batura, pagar a conta, tudo certinho. Então nós, nós, o princípio da nossa parte. Então eles também têm que ver o que falta para eles melhorar. Na quarta turma do STJ, os ministros reconheceram que a vaga de garagem de uma devedora pode ser penhorada, mas restringiram a participação na venda aos próprios condôminos. O caso analisado teve origem em ação de execução extrajudicial, ajuizada por uma instituição financeira, que pediu a penhora de uma vaga de garagem com matrícula própria, pertencente à devedora. A proprietária argumentou que a vaga seria impenhorável, uma vez que a convenção do edifício residencial proibia a venda a terceiros. O juízo de primeiro grau e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina entenderam que a restrição não se aplicaria no caso de execução judicial. No entanto, ressaltaram que os condôminos teriam preferência na compra. O relator do caso na quarta turma do STJ, ministro Antônio Carlos Ferreira, afirmou que a penhora de vaga de garagem associada a imóvel considerado bem de família é possível, conforme a súmula 449 do tribunal. Contudo, o ministro observou que o Código Civil prevê que as vagas de garagem não podem ser alienadas ou alugadas a pessoas estranhas ao condomínio, sem autorização expressa da convenção. Agora vamos conferir a explicação da advogada Gisele Velsch, especialista em direito civil, sobre as modalidades de vaga de garagem existentes no direito brasileiro e de que forma podem ser feitos o aluguel e a venda desse tipo de imóvel. Existem três espécies de vaga de garagem aí no direito brasileiro. Elas podem ser de uso comum, uso compartilhado, ou então de unidade autônoma, que são as espécies de vagas de garagem de condomínio, que tem matrícula própria, uma matrícula registrada lá no registro de imóveis, e ainda as acessórias dessa unidade autônoma, aquelas que têm uma extensão, uma complementação de espaço, dessa unidade autônoma que é a vaga de garagem de condomínio e que deve seguir aquilo que dispõe o Código Civil. Então é necessário que haja, claro, uma formalidade, um contrato com as previsões, seja da venda ou do aluguel. Juros compensatórios e indenização de área desapropriada só incidem após decisão sobre titularidade, definiu a segunda turma. O colegiado estabeleceu que no caso de três desapropriações requeridas entre 1974 e 1977 pela Petrobras, os juros compensatórios só devem incidir a partir de 2006, quando uma decisão resolveu a titularidade dos imóveis. O processo analisado envolvia a morte do proprietário que levou a uma disputa judicial pela herança, que durou cerca de 40 anos. Os imóveis localizados às margens do rio Caputera, no Rio de Janeiro, foram requeridos pela Petrobras, em razão de obras complementares ao empreendimento do terminal da Baía da Ilha Grande. Em 2014, as três ações de desapropriação foram unificadas e o valor da indenização foi calculado em aproximadamente 27,3 milhões de reais, descontando os 30 milhões que já haviam sido depositados. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a sentença da primeira instância, que fixou os juros compensatórios em 12% ao ano desde 1977, e os honorários foram fixados em 5% da diferença arbitrada. A Petrobras recorreu, então, ao STJ, e o relator, ministro Francisco Falcão, aceitou o argumento apresentado pela estatal, afirmando que os juros devem ser aplicados a partir de 2006. Isto porque, segundo o ministro, os juros são para compensar a perda de rendimento do proprietário. A segunda turma seguiu o voto do relator e decidiu ajustar a taxa de juros para 6% ao ano, além de revisar os honorários advocatícios, que inicialmente estavam fixados entre 0,5% e 5%, sugerindo que fossem reduzidos para 3% devido ao alto valor da indenização. Com relação aos R$ 30 milhões já depositados, o colegiado entendeu que o valor deve ser considerado um pagamento prévio deduzido no momento da realização, para que os juros compensatórios incidam apenas sobre a diferença não depositada. Uma empresa que pagou reajustes abusivos a uma fornecedora durante 5 anos, conseguiu no STJ o reconhecimento de que os preços foram praticados de forma ilegal. Para a terceira turma, o fato de a empresa ter pago sem reclamar não pode beneficiar a fornecedora, que, ao aplicar reajustes excessivos, violou sua obrigação de agir com boa fé na execução do contrato. Quando um contrato é firmado, é preciso ter atenção às cláusulas do documento. Direitos, deveres, validade, reajustes. E um caso que envolve o tema foi analisado pela terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o processo, uma empresa do ramo alimentício pediu reconhecimento da prática de preços abusivos realizada por uma fornecedora de gás natural. A empresa aplicou reajustes em percentuais superiores ao índice oficial de variação da energia elétrica no Paraná. O juízo de primeiro grau deu razão ao contratante e solicitou que os preços fossem recalculados. O reajuste anual deveria ser com base apenas nos índices do mercado cativo de energia elétrica. Além disso, determinou que fossem restituídos os valores pagos a mais durante a vigência do contrato. O Tribunal de Justiça do Paraná reformou a decisão sob o argumento de que o cálculo utilizado seria compreensível. Contudo, no STJ, o colegiado da terceira turma deu provimento ao recurso especial para restabelecer a sentença. Para o relator do caso, o ministro Marco Aurélio Belize, a fornecedora adotou o comportamento contrário à boa-fé objetiva, pois utilizou o critério unilateral de reajuste, visivelmente mais prejudicial à contratante. Isso mesmo após a passagem de anos, sem qualquer manifestação e ainda que tenha havido assinatura de confissão de dívida. Justiça pode estabelecer prazo para a validade das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, desde que haja reavaliação periódica e as partes sejam ouvidas. Esse entendimento é da quinta turma. Por unanimidade de votos, os ministros da quinta turma decidiram que os magistrados podem definir um prazo para a duração das medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha. Para o colegiado, o juízo deve reavaliar a necessidade de manter essas medidas conforme o caso, garantindo que as partes envolvidas possam se manifestar. No caso julgado, uma mulher pediu medidas protetivas extensíveis à família, depois que um ex-namorado ateou fogo no carro do marido dela e o ameaçou de morte. Apesar de ter solicitado a proteção, ela não quis oferecer representação criminal contra o agressor. E por isso, em primeira instância, o juízo encerrou o processo sem analisar o mérito, porque entendeu que as medidas protetivas têm natureza cautelar e dependeriam de representação criminal. Mas o Tribunal de Justiça de Minas Gerais acolheu o recurso do Ministério Público, afirmando que as medidas têm natureza autônoma e caráter satisfatório, e as concedeu com validade de 90 dias. No recurso ao STJ, o Ministério Público questionou a fixação do prazo, argumentando que não há previsão legal de limite temporal para as medidas protetivas de urgência. Para o MP, a revogação somente poderia ocorrer quando houvesse mudança nas circunstâncias que motivaram o pedido. Ao analisar o recurso, o relator, ministro Ribeiro Dantas, ressaltou que o STJ admite a possibilidade de que o juízo fixe prazo específico, desde que justifique a decisão com base nas peculiaridades do caso, revise periodicamente a necessidade de manutenção das medidas e dê oportunidade para que a vítima se manifeste antes de qualquer decisão que interrompa a proteção. Assim, o colegiado deu parcial provimento ao recurso e manteve o prazo de 90 dias de validade das medidas protetivas, mas destacou a prerrogativa do juiz competente para reavaliação do caso, ouvindo as vítimas antes de qualquer alteração. A população carcerária do Brasil tem aumentado a cada ano. Em 2023, o país bateu a marca de mais de 850 mil presos. Além da lotação das cadeias, a falta de serviços básicos nos presídios tem chamado a atenção do Poder Judiciário. Decisões do STJ têm assegurado que os direitos fundamentais dos presos sejam cumpridos. Em um recente julgamento, a sexta turma determinou que um detento pode receber pecúlio antecipado para comprar produtos de higiene não fornecidos pelo Estado. Todo detento que trabalha durante o cumprimento da pena tem direito a receber um valor, chamado de pecúlio, pago quando ele sai da prisão. A lei de execução penal permite a antecipação desse dinheiro para o preso arcar com pequenas despesas, como explica a defensora pública Mayara Tachi. Geralmente o dinheiro que eles usam é um dinheiro que é levado pela família. Só que tem pessoas que não têm família, tem pessoas que estão em situação de rua, tem todo tipo de pessoas ali encarceradas. E nesse caso, então, essas necessidades que ele poderia adquirir com esse dinheiro que viesse da família, ele pode buscar o pecúlio. A defensora pública esclarece ainda que existem critérios para a liberação do pecúlio penitenciário. A jurisprudência entende que essa ordem do artigo 29 é uma ordem prioritária. Então, se eu não indenizei o crime, por exemplo, e tenho uma sentença penal condonatória, eu não posso liberar para despesas pessoais antes que haja uma indenização da vítima. Foi com base na lei de execução penal que um detento pediu para receber o pecúlio para comprar itens pessoais, como o produto de higiene. O pedido chegou ao Superior Tribunal de Justiça após o juízo da execução. E o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negaram a solicitação, alegando que é obrigação do Estado fornecer esses itens. A sexta turma do STJ caçou essa decisão contrária ao pedido do preso. O relator, ministro Sebastião Rei Júnior, destacou que as condições nos presídios são precárias, o que dificulta a crença de que o Estado arca com todas as necessidades básicas dos detentos. O ministro explicou que o juiz deve avaliar se o pedido de adiantamento se encaixa nas situações legais e, se sim, autorizar o levantamento. No caso analisado, o ministro considerou que o pedido do preso se enquadra como uma pequena despesa pessoal prevista na lei de execução penal. O relator ressaltou ainda que o adiantamento só pode ser feito se não houver outras dívidas pendentes. O juiz deve determinar o valor necessário para a compra e pode negar o pedido se o estabelecimento prisional já fornecer os itens solicitados. Em um caso que chegou ao STJ, o homem havia conseguido na Justiça a oferta de exame médico pelo poder público. Mas a ordem não foi cumprida e ele teve que pagar pelo procedimento. Na primeira turma, os ministros decidiram que a ação inicial requerendo o exame pode ser mudada para pedido de ressarcimento. Reafirmando jurisprudência já consolidada no STJ, os ministros da primeira turma do tribunal confirmaram que é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, independentemente de pedido do titular do direito, em qualquer fase processual quando verificada a impossibilidade de cumprimento da tutela específica. Na origem do caso, um homem ajuizou a ação de obrigação de fazer contra o Estado de Minas Gerais e dois municípios da região, porque ele precisava realizar um exame de ressonância nuclear magnética do coração. A liminar concedida pela Justiça não foi atendida e o homem teve que pagar pelo procedimento. Ele solicitou então que o pedido inicial para a realização do exame fosse alterado para ressarcimento do valor gasto. A sentença de primeiro grau foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no sentido de extinguir a ação sem resolução de mérito por considerar que o exame já havia sido realizado e que não havia pedido expresso na petição inicial para ressarcimento ou compensação. O caso chegou ao STJ e a relatora, a ministra Regina Helena Costa, ponderou que a decisão sobre a efetiva necessidade de realização do exame, assim como a responsabilidade de cada um dos entes federativos nos fatos, exige análise das provas do processo, especialmente da perícia já realizada, o que não chegou a ser feito pelo Tribunal Mineiro. O colegiado seguiu o que considerou a relatora e determinou o retorno do processo para a Corte Estadual para que os fatos sejam avaliados e para que a Justiça de Minas Gerais decida sobre o pedido de reparação financeira. Superior Tribunal de Justiça recebe o selo Linguagem Simples 2024. A certificação reconhece os esforços dos órgãos do judiciário para aplicar uma linguagem direta e compreensível, especialmente nos processos judiciais. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Então, nada melhor do que deixar as publicações, ofícios e até processos mais simples de serem entendidos pelo cidadão. Um novo capítulo nesse compromisso de simplificação da linguagem jurídica foi escrito com o reconhecimento do STJ por meio do selo Linguagem Simples 2024, recebido em cerimônia realizada no Supremo Tribunal Federal. Representando a presidência do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura destacou a importância do selo Linguagem Simples para o cidadão. O selo é um símbolo do nosso compromisso em tornar a Justiça mais próxima do cidadão. Em tempos de linguagem simples, o arcaísmo não condiz mais com os nossos valores institucionais. Esses aspectos são essenciais para que possamos avançar na construção de um judiciário que não apenas resolva conflitos, mas também seja parceiro da sociedade ao garantir clareza e transparência em suas decisões, sem os obstáculos que impedem de exercer os seus direitos. No STJ, uma das frentes do uso da linguagem simples é o STJ Lab, o Laboratório de Inovação do Tribunal. São três projetos desenvolvidos. O aprimoramento de ofícios, a introdução de explicações simplificadas no andamento processual e a criação de um ambiente mais intuitivo e transparente para o peticionamento eletrônico nos fins de semana e feriados, o que otimiza esse serviço. Além disso, os acessos e a satisfação dos leitores com o site do STJ vêm aumentando desde a implementação da linguagem simples no portal da corte em 2022. Para ver as notícias, temos o glossário. É só selecionar um termo jurídico em azul para ver a explicação dele. E ainda, o resumo em texto simplificado. Uma forma de entender a matéria de um jeito mais rápido e fácil. STJ define candidatos que irão concorrer a duas vagas de ministro da corte. Três mulheres e três homens integram as listas. Confira na reportagem de Jéssica Castro. Em sessão realizada pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça, foram escolhidos os nomes dos desembargadores federais e membros do Ministério Público que irão concorrer aos cargos de ministros do STJ nas vagas decorrentes das aposentadorias das ministras Laurita Vaz e a Suzete Magalhães. A Constituição Federal define que o Superior Tribunal de Justiça tenha no mínimo 33 ministros, divididos entre juízes dos TRFs, desembargadores dos tribunais de justiça, advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual e do Distrito Federal e dos Territórios alternadamente. Participaram da escolha por voto secreto todos os 31 ministros do STJ em atividade. Foi a primeira sessão para a formação de listas tríplices que utilizou o sistema eletrônico de votação, aprovado pelo Pleno em junho deste ano. Para disputar a vaga destinada aos desembargadores dos tribunais regionais federais, foram escolhidos Carlos Augusto Pires Brandão, Daniele Maranhão Costa e Marisa Ferreira dos Santos. Já para a vaga de ministro reservada aos membros do Ministério Público, vão concorrer Samy Barbosa Lopes, Maria Marluce Caldas Bezerra e Carlos Frederico Santos. O sistema de votação eletrônico utilizado foi desenvolvido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, garantindo sigilo nas votações, a possibilidade de escrutínios sucessivos e a divulgação imediata dos resultados. Agora, as duas listas serão encaminhadas ao presidente da República e ele irá indicar um nome de cada uma delas para que passem por sabatina na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal. Se forem aprovados na CCJ e no Plenário do Senado, os dois escolhidos serão nomeados e empossados como ministros do STJ. Estamos chegando ao fim de mais um STJ Notícias. Nesta edição, você viu alguns destaques dos julgamentos da corte. Se quiser conferir mais decisões e outras informações do tribunal, é só acessar o site oficial e o perfil do STJ no YouTube, nas plataformas de áudio e nas redes sociais. Até semana que vem. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto